Tu me ameres especial Devo-se a mudar agora Aqueles que são do falhar Mulhos que estão a tirar fora E que a minha salutaçada Para as pessoas amigas Para quem me dá uma tensão Para a nossa janela Junça, quero é que me digas Se no feial estás contente E se esta noite tens cantigas Para adegrar esta gente Para cantar por esta presente A força de exposição Tenho quadros para esta gente E para não para longe Me conheces duas manhas Nem quero é que o povo diga Minhas quadras são as castanhas Para te encher na barriga E cantar para mim, João Para o meu alpensinho de leves Estou à disposição Para aquilo que te quiseres Estou-te a medir Pano a pano Só para te dizer no fim Tenho que cantar É muito calmo Para não fugir Estou Pede-me Oh, João Oh, João Mad, mad Mas às vezes não se sucede Aquilo que a gente não quer Canta, despreio que pago Que este povo custo tem O João está preparado Para que daqui todos me vêm Para ver o bem com o meu Para nadar o vosso além Canta, despreio que pago E está vendo É sempre a doença É isto que eu estou fazendo Canta, despreio que pago Canta, despreio que pago É que hoje para ter Numa criança Temos a cadeia certa Esta gente está ouvindo Canta, despreio que pago 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 Nos cantadores, nos cantadores, João. Mete-te do cá para fora, este é o alto de exposição. Vou cantar, é uma arte, digna do maior segredo. Se é parte, só uma parte, fica-se entre o meio do meio. Ali fora, sou teu amigo, que é contigo que estou a falar. É que sou teu inimigo, mas eu não te vou me matar. Oh, José, te vais cantar. Espera-te do que Deus te dê. Se tiver nenhum, te vai tratar como se fosses firme. Oh, João, avança, avança. Oh, que os anos estão aqui. Oh, João, avança, 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 avança. Oh, João, avança, 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 avança. Oh, João, avança, 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 avança. Dois em pessoas amigas Pela terra meu pai cantava Fiquei com cidades cantidas Ser mãe é um mistério grande Vocês que me escutem aqui Não quero é que é namante Eu te marco em ti És cantante ao meu afeto A gente estão de escutar Também eu já tenho um neto Já o meu leves e la canada Ensina esse mistério Quem te está escutando Quem te está escutando Tanto a sério Eu apenas estou então Mas escuta ao João A senhora senhora Já me levaste pela mão Eu te levo aqui na rua Deste pensadas maldadas Só me metias em antigas Eu te dou a me levar Faz gravadas Agora me levaste as cantinhas E em um sangue E em um sangue Não se esquece Não achar quem ouça em sua E em um sangue Só me levaste a teura Só me levaste o menino Na vida E em vida E em vida E a pura Ei, sim, deite na precisão Ei, deu-as um choque de estima Mas não vou tentar o chão Ame, bem, sabes possível Podes ter em casa espelhos E faz-me a ver, João Dos velhos, seus os conselhos E prestam-lhe atenção Tenho fotos por lembranças E o passo é que se arruma Guardos cheios de crianças Mas tu não estás nem nenhuma Oh, João, avança, avança Vou-te falar a verdade Se há para ir-me ter criança Já tivesse desestimado Como criança É na avança Tenta fazer o que pôde Nunca vi Uma criança Compera aí Comigo Vem a um tanto de mansinho Vem-te e sempre a toda a gente Sempre que chega ao penhinho A criança 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 Esta gente já ouvi Oh, meu colega, descansa Que eu aqui ouve de ti Pareço uma criança A tuidade é tão linda Tela fazes publicidade Mas sem saberes ainda Chegas à minha idade E que disto-linda enceráveis Me conforme acompanhou Porque só dizer que sabe Qual é que eu vou me ver Dá-me vontade de vir Nem me deixa descontente E não tem vontade de vir No cemitério a tua frente E que a ótima Música